Ex-delegado seccional de Sorocaba, doutor Marcelo Carriel, é afastado de suas funções na Acadepol, a Academia de Polícia. O motivo? Uma publicação polêmica nas redes sociais. Edilson Júnior, você está ao vivo comigo e tem os detalhes sobre este caso. Bom dia. Bom dia, Barazal. Bom dia você de casa que acompanha o primeiro Impacto Regional. Pois é, esse post foi considerado ofensivo contra minorias, como as feministas e também o público LGBTQIA+. Esse post foi feito no dia 9 de maio, foi publicado nas redes sociais do delegado Marcelo Carriel, no Instagram dele. E eu vou reproduzir aqui e também temos um print, abre aspas. Não vi travestis, transgêneros, feministas de cabelo azul e sovaco cabeludo ajudando nas enchentes. Também não tinha bandeirinha de arco-íris. E de movimentos, eu vou reproduzir como ele disse aqui, LGTVHDIMK+. Que ele falou de forma jocosa ali neste post. Resumindo, nas horas mais difíceis são os machos tóxicos que salvam mundos. Foi sempre, sempre foi e sempre será assim. Fecha aspas. Por conta deste post, o ex-delegado foi afastado do cargo de professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo. A nossa produção entrou em contato com o ex-delegado, mas ele não enviou nenhum posicionamento até o início aqui do primeiro Impacto Regional. E nós continuamos aguardando esta resposta. O Marcelo Carrel, ele foi delegado da Delegacia Seccional aqui de Sorocaba por vários anos. E esse texto, ele teria sido publicado então nas redes sociais dele. No mesmo dia, ele publicou no mesmo dia em que esse texto também foi publicado, teria sido publicado, pela presidente da Câmara Municipal da cidade de Ibiá, em Minas Gerais, a vereadora Roberta Rodrigues do Partido Patriota. Ela, inclusive, teve uma denúncia aceita pelo Ministério Público por conta deste post que depois ele teria reproduzido, aliás, que ele reproduziu em suas redes sociais. Em nota, a SSP, ela declarou que repudia a conduta do ex-delegado. Também foi informado que a Polícia Civil está apurando a conduta e também declararam que a Polícia Civil, a SSP, tem compromisso com os valores da igualdade, respeito e dignidade humana. A Academia da Polícia Civil, onde o ex-delegado da Aval, esta academia, também implementou um programa responsável por informar os direitos da população LGBTQIAPN+. Essa publicação, então, do Marcelo Carrial, foi feita no dia 9 de maio, causou muita polêmica e, Barazal, não cabe mais nos dias atuais em 2024, né? Não cabe mesmo, nem nos dias atuais, né, Edilson, nem, muito menos, enfim, em qualquer outro tempo. Exatamente. Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui. Ó, está aqui, ó, a publicação. Ô, Paulota, quebra para mim aqui a 3 e eu vou mostrar na 1 aqui, essa publicação aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho. Não vai dar para identificar exatamente, ó, está aqui, ó, o texto que o Edilson leu, tá? Foi publicado dessa forma, numa página, enfim, preta, né, numa parte preta, com letras garrafais brancas. É, na verdade, é um assunto bem polêmico mesmo, né, Edilson? Porque é claro que você tem que defender as minorias, você não pode se opor, evidentemente, a nenhuma questão de gênero. Claro que não, todo mundo é livre, vivemos uma liberdade, enfim, as pessoas podem se manifestar de forma ordeira, da maneira que quiser, podem ter suas opções, né? E aí, o que é pior nesse caso, e isso não vale só para o doutor Marcelo Carriel, o que é pior nesse caso é que é uma figura pública, né? Então, quando você é uma figura pública, quando você está executando isso, quando você está executando uma função pública, você não é dono de si apenas, você precisa tomar um pouco de cuidado, precisa ter um pouco de critério para publicar certas questões, certos comentários. Doutor Marcelo Carriel, um excelente delegado, um cara top de linha, né, tanto que chegou a seccional de Sorocaba, chegou ao cargo máximo, praticamente, da polícia civil aqui em nossa região. E uma função importante também, como professor, enfim, da Acadepol, Academia de Polícia, por isso, quando você está ensinando as pessoas, quando você está ensinando alguém, você não pode ter um comportamento que vá contra tudo aquilo que você está ensinando, porque na Academia de Polícia, certamente, se fala em cidadania, se fala em respeito, se fala em proteção às minorias, em proteção àquelas pessoas que estão necessitando de ajuda, né? Então, é um comportamento realmente um post polêmico mesmo, né? Um post polêmico. Agora, o doutor Marcelo Carriel está à disposição, o microfone, tá? Da TV Sorocaba SBT, se quiser se posicionar, certamente, enfim, pode ter sido aí uma colocação equivocada da parte dele, se manifestou de forma, sei lá, não foi muito bem entendido, né? Certamente pode ter sido isso. Mas ele tem a oportunidade também de se manifestar. Você sabe, Edilson, eu não sei se você lembra, não é a primeira autoridade policial que foi afastada de suas funções por se manifestar aqui, né? Eu lembro que teve um coronel da PM, eu não vou falar o nome dele agora, eu lembro, mas não vou falar, coronel da PM aqui, da região de Sorocaba, que foi afastado das suas funções, de comandar o batalhão em TIM, comandar a PM aqui na região, porque fez uma postagem também que foi considerada polêmica na internet, e não faz muito tempo, né? Você lembra desse caso, Edilson? Não, não lembra. De momento eu não me recordo, mas é uma situação muito complicada. Mas eu lembro. Exatamente, porque são autoridades, elas respondem não só por elas próprias, mas também pelas instituições pelas quais ou representam ou representaram, como no caso do Marcelo Carriel, que foi delegado da seccional. Então, tem que tomar cuidado e, obviamente, mudar esses pensamentos que não cabem mais. É verdade, nós entramos em contato com o doutor Marcelo Carriel, ainda não tivemos uma resposta, mas o microfone está à disposição, ou então através de uma nota, tá, Carriel? Deixa eu colocar o print aí, o trabalho da nossa equipe, olha lá. O trabalho da nossa equipe, pode tirar, na verdade é que eu não queria que mostrasse ali o endereço dele, do Instagram, mas também é público, né? Enfim, olha aí o print que foi colocado e é muito polêmico, realmente, gerou toda essa complicação. Pode voltar para mim. De qualquer forma, tem mais alguma informação sobre esse caso? Oi, Edilson, e vamos ficar aguardando aqui um posicionamento do Marcelo Carriel, tá bom? Exatamente, ficamos aguardando, como você bem disse, Barazal, o espaço está aberto para o ex-delegado, para que ele possa se pronunciar, possa aí dar a sua versão sobre esta publicação, e que até pela data que foi publicada ali no auge da crise do Rio Grande do Sul, ela faz referência exatamente a este caos que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então, se o delegado quiser se pronunciar a respeito, os microfones estão abertos. Ou até mesmo se ele publicar na rede social dele, a gente pega por aqui e acaba publicando. Obrigado, viu, Edilson Júnior, pelas suas informações.